Eu acho que é um sobrinho, velho, acho que é um bom funcionário, quando vim levantar, que é carro. Eu acho que sim. Olha a resenha, olha a resenha. Centeia tem, CDI funcionando ok. Dá o diagnóstico aí, centelha tem. Compostível, vamos colocar, centelha tem, compressão tem. A única coisa que eu imagino que tenha sido o problema, foi a questão do CDI, que é o CDI da IGPRO, não, da PRO, PRO-FILE, né? Explica aí o que pode ter acontecido para nós aí. O que pode ter acontecido foi que tanto o Mário e o Fernandão ligar e desligar a ignição, sem saber que o CDI é programável, tenha desprogramado ele, né? E a programação para esse motor são 45 ligas e desligas na ignição. O que você acabou de fazer e nós conferimos aqui, né, Vinão? Dizendo que era aqui. Fiz a configuração, o CDI está funcionando normal, aí vamos colocar para o cortico. Estou com fé que ela vai funcionar. Eu também estou com fé. Lá na IGESCAP ela estava funcionando, estava falhando, mas ela dava partida. E agora com a reprogramação do CDI, é capaz de dar bom, né? Sim, sim. Pode ser que dava no paramento, mas paramento a gente quer até resolver. Eu quero ver a Braba roncando de novo. Se vira, Rivão. O pai da criança veio aqui em São Paulo para fazer o monstrão funcionar redondinho para nós passar ela no Dino e finalizar a montagem do kit todo. E aí, Visão, o que você achou das rodas montadas? Você viu o nome da Riva escrito? Ah, pode crer. Ficou linda a faixa branca, não é? Com as eagas, só a espada do lugar, já me apaixou bem. Para vocês que não conhecem, Vini GESCAP é meu filho, trabalha lá na GESCAP já. É o monstro das customizações lá, das personalizações, das peças, gravação a laser, moleque, desenrola. E hoje o meninão quis vir aí acompanhar o funcionamento da Riva 600 novamente e agora na presença do papai. Estava com saudade, eu sei que ele é apaixonado por ela também. É mesmo, lá na GESCAP isso aí virou xodó, viu? Galera, dá uma olhadinha. O Vinícius, ontem, né? Nós ficamos aqui até umas 4 horas da tarde, mas o Vinícius, depois do expediente, fez a montagem dos pneus, montou as rodas já na moto. Só de colocar as rodas, o negócio ficou bonito demais, né? Trabalho padrão, balanceamento. O cara fez, vem no padrão. Como tem que ser feito? Moto padrão, ó. Das motos, nave, filho. Riva 600, tá tendo padrão internacional de montagem aqui. Aqui não tem aquela história, meia sola, monta de qualquer jeito. Ah, o cara, eu até me impressionei quando ele falou que fez balanceamento. O quê? Balanceamento. Riva 600, papai. Ah, é, tratamento VIP, velho. Demais, demais. Olha como o conjunto já tá ficando bonito. Ponterona Evo, gravada a laser, customizada com pitoco atrás, homenagem pro nosso amigo. Só vamos fazer ela funcionar direitinho aqui, né, Riva? Se der tudo ok, bonitão, a programação realmente for problema, a gente vai dar uma limpadinha geral na moto. E a ideia, o que que é? Já é começar a montar o kit, né? O kit, ah, e outra coisa. Ó, ó, ó. Ó a surpresa. Eita, pera aí. Vamos colocar o uniforme aí, pô. Pode, pode, pode. Ó, ó, agora sim. Agora vai funcionar. Agora vai funcionar. Só de ter colocado esse chapéuzinho, eu vou falar pra você, a Riva já identificou o papai e já tá querendo funcionar. E o que que você trouxe aí? Aqui eu trouxe a cereja do bolo. Olha isso. Pai, eu tô digital. Olha, Vi. Enjoado, menino, né? Enjoado. Digital, né? Da Street Fighter, parceiro bom da Street Fighter. Um salve aí pra galera da Street Fighter. Galera, pra quem não sabe, esse painel foi desenvolvido especialmente pra Riva 600. Aproveitando que é totalmente instalado no próprio carcaça do painel original, sem adaptação nenhuma. O Romulo já lançou no mercado. Pra quem tiver 160, 150 com essa carenagem, só colocar sem adaptação nenhuma, rapazes. Vamos colocar isso aí. Quero ver, tô curioso pra ver aqui o display dele. Ah, o display mano. Até 400, assim. Até 400? É, até 400. Rapaz, eu vou querer colocar na minha Tenerê, então. Cê é doido. O cara enjoou, velho. Rapaz. Porque ele achou, acho que ele achou que a minha moto ia dar 400 quilômetros. É mesmo? Até 400 por hora? Eu vou colocar na minha Tenerê Turbo, hein? E eu tô pensando em turbinar a minha CBR 1000 também, e já achei o painelzinho pra ela, hein? Tá bem enjoado, mano. O Fit5 representa uma coisa muito importante. Produto totalmente nacional. Olha aí, galera. Mais uma empresa aqui, ó. Totalmente nacional. Representando, trazendo inovação aí, ó. Produto nacional pra você equipar a sua moto. Claro, não é produto chinês, certo? Aqui é totalmente produto nacional. Animal, animal, animal. Tô muito curioso. Vamos fazer a instalação ali que eu quero ver o painelzão. Deixa eu mostrar mais uma vez o kitzinho que já tá. Ó, lindo. E ó o kitzinho já, ó. Só esperando, só esperando. Agora esse tanque aqui, pelo amor de Deus. Olha isso, galera. Que coisa mais linda. Para laminha, o resto das peças. Então bora lá, Rivan. Vamos pegar o combustível. Vamos tentar fazê-la funcionar então, beleza? Aproveitando aqui, galera. Deixa eu mostrar aqui a estrutura do nosso parceiro. Ó. Aqui, ó. Viana Race, fião. Padrão G-Scape. E aí, Marião? Ó. Tá aqui o mestre. Tá fazendo a reprogramação aqui. Z1000. 2020. 2020. Esse é top. Modelo R. Modelo R. Essa aqui, ô, Viana. Na minha opinião, é a Naked ainda mais bonita do mercado. A moto é muito linda. E essa já vem com óleos, vem umas coisas a mais. Se liga, rapaziada. Suspensão top das top. Regulagem. Brembo. Freio Brembo. Só falta eletrônica. É. Que eles não implantaram essa tecnologia nessa moto. Mas em contrapartida, para nós que é veterano, gosta de moto raiz. É essa aqui, rapaziada. Isso aqui, fi. Tudo que manda aqui, ó, transfere para cá, né, Viana? É isso aí. Se não tiver... Não tiver braço... Braço para ela, passa vergonha, né? Ou ela te joga longe, né? Ou te joga longe. É braba. Essa moto, apesar de não ser a mais potente do mercado, a sensação de pilotar essa moto é muito agressiva. Porque o torque dela manda muito, né, Viana? Muito. Ela é muito torcuda. Ela gira pouco perto das outras. Sim. Só que ela entrega tudo de uma vez. Então a moto é muito top. Assusta, assusta. Quem não está acostumado com esse tipo de moto, quando acelera, toma uma pancada. Se vacilar, vai puxando a primeira acelerada. É isso mesmo. E fala um pouquinho para nós aqui, o que você está aprontando? Aqui eu estou fazendo o ajuste fino de mistura, né? Aqui é como se fosse dentro do módulo, é um arquivo de ICU. Então a gente entra aqui nos parâmetros dela e faz o ajuste de mistura. Aqui você tem acesso a inúmeros parâmetros na moto, né? Tudo. Aí eu venho aqui no dinamômetro, olho o sonda e vou acertando aqui, giro por giro. A vantagem do remap, galera, primeiro passo, tem que ter bom escape. Aqui eu não vou nem mostrar porque não está com o escape certo. Provavelmente não vai dar o desempenho que daria com o G-Scape. Você vê a sonda toda estranha, né? Exatamente. Então acaba dando mais trabalho e menos potência. Já dá um toque para a galera, importantíssimo o escapamento de alta qualidade para o Viana Race, que é um puta profissional, ter o máximo de resultado na reprogramação da moto, né? Exatamente. Explica para nós qual que é a vantagem do remap, além, lógico, correção da sonda que é fundamental. Você tem a possibilidade, Viana, de trabalhar giro a giro da moto, né? Giro a giro, você vê o tanto que já ganhou aqui, ó. Ó, se liga, rapaziada. Como a moto chegou, que é esse gráfico aqui, rosinha aqui. E olha o vermelho, como a moto evoluiu. Aqui, ó, de 34 que ela tinha, já foi para 49. Que a gente está falando de 15 cavalos. Exatamente. É muita coisa. Aqui ela é muito linear, original. Então ela tem um acerto de borbolete secundária, que é a entrega de potência, né? E além disso aqui, a gente liberou 1.300 RPM. Se liga aqui, rapaziada. Onde ela, que ela já tinha matado, né? Já tinha dado o corte de giro aqui. Aí a possibilidade, né, Viana? De 1.300. De abrir o giro dela. 1.300 giros você abriu? 1.300. Esse motor é derivado das EX10, então é um motor que gira muito. E ele vem limitado na eletrônica. Então a gente consegue desbloquear. Aí você realmente usufrui toda a capacidade que o motor tem. Esse aqui é das EX10 anterior, né? Daquela versão 2011, 2009. É antes da atualização da nova geração das EX10. Então, puta motor que vem restringido de fato. Até mesmo, né? Por questão de um pouco de segurança, né? Que é uma naked. Mas quem toca a moto e gosta de explorar a moto como um todo, tá aqui a solução. Exatamente. Remap Viana Race, né? Ela limita a original em 251. Aham. Depois que a gente desbloqueia, já teve cliente de chegar na rodovia 278, por aí. Muita coisa, muita coisa. Uma naked já... Tem que ter peito. Não é qualquer um que se... Não, não, não. Pra não falar outra coisa, tem que ter peito, né? É isso aí. Falar pra você, mano. Parabéns, Viana Race. Vocês sabem que é meu sócio. Parcerão de verdade. Eu super recomendo. Por quê, galera? A GESCAP tem 26 anos no mercado. Tem o nome a zelar. Então, eu não recomendo. Principalmente na parte de remap. Eu vou falar pra você. Tem que ser profissional de verdade. Porque, desculpa o termo. Tem muito picareta no mercado que vende pra você gato por lebre. E aqui não. Aqui o resultado é de verdade. E a mesma coisa, escapamento, né, Mariano? Não posso recomendar qualquer um por parceria. Sim, com certeza. Eu recomendava o seu escape antes de eu te conhecer pessoalmente. Eu já fazia reprogramação e tal. Então, assim, não adianta eu falar pro cara, ah, vem com qualquer escape que vai ganhar potência. Não. Se quer ganhar potência, vai ter que ter um escape bom. Não adianta. Porque depois a responsabilidade fica sobre mim. Sim, porque aí você desenvolve, né? Você dedica horas e horas de reprogramação. E o resultado que o cliente espera não vai vir. Não vai vir, assim. E não adianta. Não tem milagre, né? Não tem milagre. Você precisa do conjunto. Tem que ter a reprogramação, mas tem que ter um sistema de escape eficiente que vai comportar todas as alterações que é feita na reprogramação da moto, né? Chefão, parabéns. Obrigado. O orgulho de ser seu parceiro e seu sócio. Valeu, rapaziada. Olha que moto linda. Deixa eu mostrar só pra fechar esse vídeo. Olha que moto linda, galera. De verdade, mano. Eu tenho vontade de pegar as E-1000 só por ela ser uma moto raiz ainda, sem eletrônica, sem nada. E o design dessa moto é monstro. E o cliente já tá ali esperando, beleza? Valeu, Viana. Bom trabalho aí, Chef. Até daqui a pouco. Então é isso, galera. Mais um vídeo parando por aqui, ó. A dupla dinâmica já tá ali. O Vini, o Riba, já conseguiu o combustível. O Vinicius ali tá auxiliando eles. Daqui a pouquinho nós volta com mais um episódio. Vai ser um atrás do outro, galera. Provavelmente vai sair de dois a três vídeos por dia enquanto nós for ali montando, funcionando até ela chegar a ficar toda finalizada. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo.